Oi meus amores lindos do meu coração, bom gente, como vocês já puderam ver aí no título, estamos saindo, nós vamos agora na escola onde minha sogra trabalha, ela trabalha com crianças, e aí eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco, porque eu acho que não pode gravar, não pode levar a câmera, mas eu vou tentar um pouquinho, vou pedir pra ela, porque ela é professora, então vamos, eu, Ricky e Gigi, vou passar um batom, porque quem assistiu o vídeo anterior, inclusive assista, se você não assistiu o vídeo anterior ainda, vou deixar aqui nos cards, assista o vídeo anterior, que lá eu fiz essa maquiagem, me arrumei, vocês vão ver, tá bom, no vídeo anterior, então vamos acompanhar esse dia, estamos atrasados, porque a propósito era pra estarmos saindo de casa agora, que uma e meia, olha só como minha sombra tá, que uma e meia era pra gente estar lá, mas, como podemos perceber, não vai dar, não é mesmo? Ah, deixa eu ver o que eu vou levar pra mim comer, tô com muita fome, hum, não sei, acho que eu vou fazer pão com presunto, mas primeiro deixa eu organizar a bolsa da gente, bom, agora eu vou pegar as coisas, vou pegar uma latinha de refrigerante, e um pouco de presunto pra mim comendo, o Ricky tá colocando a Gigi no carrinho, Minha vontade é de beber uma Coca, né, mas Coca-Cola dói muito meu estômago, então eu não vou beber Chegamos na escola, vi que tá pegando a Gigi, trouxe o sapatinho dela, né, porque caso ela brinque com as crianças, deixa eu ver aí Ai, vou fazer alguma coisa, porque eu tô com muita vontade Let's go, let's go, yeee, mamãezinha, yeee, tá feliz? Tá feliz, mamãe? Gente, eu estou na sala da mami, e aqui tem as cores em espanhol e inglês, eles aprendem, ó, os meses do ano Olha o tapete, que legal Aqui tem o abecedário E aqui tem as letrinhas É bem legal Hey, Ricky, what do you think about here? It's so fun, right? We have a tina girl I love it here, my love Why is it saying right? We like a time for picture It says, put your hands on your knees Simon says Simon says Put your hands on your knees Chica! Chica! I can't say that when I do a picture Later She caught a couple of you She caught a couple She said to stop though, guys She said Simon said stop Do you wanna plug in? What is that? Simon says everybody sit down for a scare You gotta plug in Yay, story time Hello? You gotta stop Mommy, help me out Hello, I love this rainbow Thank you Be happy Who can sing a Joan Jett song? Miss Becca I don't know Take a picture of this I love you I love you I love you I love you Come have a seat I love you I'm very very excited One year later She had her band together Sandy on drumroll, Sherry on vocals And Jackie played bass They were only 15 years old Still in case And they were loud and proud Today is the anniversary of one of the girls And her mother is telling her story She came here Okay, baby And her mother came to play And her story And she's crying She's crying now She's crying now I love you, guys You have to have to work with her You know? I love you How old are you? What's your name? Caleb It's almost my birthday She turns 6 I'm Caleb I'm going to tell you about their routine They come to school They have the routine They have the routine They have the calendar They are going to study there is the gym The art The literature The eating Then the session Depression The spin The Eu tô amando, querido. Eu não quero muito ser professora. Tô amando. Eu amo criança de uma mãe. Tudo que eu falei tá aqui, ó. As crianças foram embora, mas alguns ficam porque, tipo assim, um daycare depois da escola. Porque é 3 horas da tarde agora e alguns pais estão trabalhando. Não pode vir aqui pegar os filhos, então tem que ficar em uma sala que fica todos juntos. Mas eu vou vir mais vezes. A mãe me deixou. Eu amei. É muito, 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 muito legal, gente. Xigi amou também. Não mostrei muito porque é aula, né? Senão as crianças aí iam querer ficar entertidas com a câmera, que já ficaram algumas. Mas olha como que é a sala. Vou mostrar o corredor agora. O corredor é assim, ó. Das escolas. Aqui é elementary school. Esse aqui é um aluninho. Aqui tem mais... É um corredor pra ir pra mais aulas. Yes. E aqui tem, ó, um espelhinho pras crianças. Um bebedor pra beber água. E aqui é o banheiro das meninas. Olha o banheiro das meninas, gente. Tudo muito acessível, sabe? Pra não ter que ficar andando muito. E aqui não tem os armários. Pra abrir armário com senha e tudo mais. Um pouquinho difícil. Então tem essas estantes onde eles deixam. E cada estante tem um nome, olha. Tem um nome. Aqui tem mais. Ó, o nome. E eles fizeram isso, ó. Pra gente entrar. Bye! Agora é hora de ir pra casa. Olha! Tem castelos aqui. E... Esse mundo é bem grande. Aqui é o refeitório. Refeitório. E aqui é onde ficam as comidas, os alimentos. Tá fechado, óbvio, né? Que já acabou o expediente. Então eu achei muito legal. Muito legal. Eu vou vir mais vezes. A mãe me convidou. Mas fizeram mapinhas. Que bonitinho. Ficou muito bonitinho os mapas. Viu? Ó, tem nome de cada um. Aqui já é das crianças maiores. Deve ser da sexta série, da quinta. Se eu não me engano. E olha só como que é. É, quinta série. Quinta série. A quinta série já é mais avançadinho. Comparação aos outros. Mas eu vi criança muito pequenininha aqui. Tipo, de três aninhos. Sério, eu acabei de ver. Uh, tá frio. Quem ficava atrás? Quem ficava atrás vai casar com o padre. Quem ficava atrás vai casar com o padre. E não queria virar mula sem cabeça. Histórias por lendas. É, quem lembra desses tipos de brincadeira, hein, gente? Eu brincava muito com esse tipo de brincadeira. Folclórica, né? É lindo aqui. É lindo. Tem uma casa bem ali, muito linda. Olha. Paramos aqui no Burger King. Eu quero comer muito uma batatinha salgadinha. Porque foi o aniversário de uma menininha. Lembra que eu falei pra vocês? Que tinha uma mulher contando história. Era a mãe dela. Porque hoje foi a festinha. O aniversário dela e depois até a festinha. E aí, eles levaram muito cupcake. E bolo. Enfim. Aí a gente comeu. Só que... Precidou de uma coisa salgada, né, gente? Na gravidez eu era fã de doce. Mas agora que eu não estou grávida, salgado é a minha liderança na vida. Então eu vi que foi lá dentro. E... É isso. A escola que a Mami trabalha é em outra cidade. Não é em Ashland, não é perto da nossa casa. É em outra cidade. Então todos os dias ela tem que dirigir em torno de 40, 50 minutinhos até chegar na escola. Mas daqui dessa cidade pra outra dá em torno de uns 30 minutinhos. Bem rapidinho. Ai, gente. Chegamos no Walmart. Mas eu não vou lá quem vai. Eu vi que eu pedi pra ele comprar uma barra de chocolate da Oreo. Porque não tem mais. Da... Chocolate branco com cookies. E aí eu estou comendo minha batatinha e bebendo minha Sprite. É minha Sprite ou meu Sprite? Tanto faz. Vocês entenderam. A gente daqui atrás eu pedi pra ele rápido. E depois daqui do Walmart, nós vamos na casa dos nossos amigos. E depois, na casa dos nossos amigos, nós vamos pro instituto. E aí eu também mostro pra vocês tudo. E só finalizo o vídeo quando chegar em casa. Ué, eu comi um sanduíche de frango. Minha barriga tá... O Rick chegou e olha o que ele comprou. Um outro car seat. Esse daqui é... Mas eu gostei. Chegamos. E olha a Gigi já querendo fazer bagunça. Apertando os botões. Giovana, não pode. Ó. Não pode. Achei que foi. Gigi. Ricky. Ricky, é sua filha. É a minha filha. É a minha filha. Chegamos na igreja. Eu não mostrei muito na casa da Julie. Por quê, gente? Porque a gente tava assistindo filme. E aí agora nós estamos... Ops. Eu nem gravei muito lá. Mas... Eu vou pegar aqui minha bolsa. Eu acho que a gente vai devolver esse car seat. Esse car seat? É. Esse cadeirão. Acho que a gente vai devolver. Por quê? O Rick comprou assim. Ele só pegou o primeiro que ele viu e colocou num carro. A gente tem que estudar, ver quais são os benefícios que esse carrinho traz, né? Porque não adianta querer comprar uma coisa que você pega sem você não ler. Mas eu acho que a gente vai devolver. Mas parece ser bom. Mas eu acho que a gente vai devolver. Então eu não sei. Vocês perceberam uma coisa? Que eu estou sem jaqueta. Uh. É, porque a galera tá chegando. A aula é sempre aqui, no ginásio da igreja. Porque tem espaço pra receber todo mundo, mas esse ramo é tão pequeno que não tem muitos jovens. Então é sempre eu, o Rick e a família do Tim, né? O Tim, tipo. E hoje eu vou ter que falar. Tô com vergonha porque eu não estudei direito. Ela mandou mensagem, tipo, hoje. E no caso, eu fiquei sem internet o dia todo porque eu tava com a mami. Então eu só vi ver a mensagem quando eu tava na casa da Julie. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a Gigi querendo a comida. Menina, calma, você vai cair. Ai, que amei. Menin, eu sei que você quer comer, eu sei que você quer comer, soião. Olha ela pedindo a comida, ela faz. A aula tá tão boa, tá tão maravilhosa. A gente tá falando sobre a expiação de Jesus Cristo. Ai, ajuda a mamãe. Quando ele morreu na cruz e tudo mais pelos nossos pecados. E tá sendo uma experiência, assim, muito boa com a Cidster. Porque ela teve ser chamada agora recentemente, né? De professora do Instituto. Só tá aí eu e o Rick e a Gigi. E sabe, é muito bom vir nas aulas dela. Porque é mais um bate-papo sobre as escrituras, sabe? E tá sendo tão gostoso, sabe? A gente senta, assim, fica todo mundo em volta. debatendo sobre esse assunto que é muito importante. Então, eu sinto muito a presença do Espírito Santo com a gente. E eu aprendo muito. Que nem hoje eu aprendi coisas que eu já li diversas vezes naquele capítulo. A gente tá aí no Novo Testamento. E aí eu pensei, eu já li isso antes. Como que eu não pensava, assim, sobre esse capítulo? Eu já li tantas vezes que agora parece que é novo pra mim. É tudo muito novo. Então, as escrituras é assim mesmo. Às vezes você vai ler de um capítulo e aí você vai ler de novo. E, tipo, tem coisa diferente. Parece que você não leu ele antes. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, as escrituras são cartas de Deus pra nós. E é muito bom, é muito bom estudar. A gente tá no Novo Testamento, como eu falei pra vocês. Então, tamo lendo Marcos, João, Matheus e Lucas. Tamo zimosias também. Então, tá bem legal. Vem trocar a fralda dessa menininha. Que tá aqui, da mamãe. Gente, a gente tá fazendo tanta bagunça. Tanta bagunça. Tanta bagunça. Tanta bagunça. Tanta bagunça. Olha o tamanho dessa criança, gente. Lembra quando a gente era um bebezinho? Ficava tão pequenininha. Agora, olha o tamanho. Tá grandona, meu amor. Você tá em nome. Minha vidona. Então, pra quem não está entendendo nada, o instituto é pros jovens adultos. Tem um seminário que já são, tipo, menina moça, os rapazes. Acho que vai até os 17 anos, se eu não me engano, do seminário. Até os 18, se eu não me engano. Acho que, de cima pra isso, é um instituto. Um seminário é pra até os 17, se eu não me engano, tá? Posso estar enganada. Não sei se mudaram. Porque na minha época eu tinha em torno de 15 anos, quando eu fazia seminário. Enfim. E não é isso que eu tô falando pra vocês. A aula dela é muito boa. É tipo um bate-papo sobre as escrituras. Porque toda quarta-feira tem um tema que vai ser aplicado. Um tema que vai ser estudado. Um tema que vai ser debatido. No caso, hoje foi sobre a expiação de Jesus Cristo. Quando ele morreu pelos nossos pecados. Pelo meu pecado. Pelo seu pecado. E eu acho que nunca me marcou tanto o discurso que a gente tá ouvindo ali de um elder. Como hoje, sabe? Hoje eu esclareci algumas dúvidas. Que eu já li muitas e muitas vezes as escrituras sobre essa dúvida que eu tinha. Hoje, só hoje. Hoje foi esclarecido. Eu já li diversas vezes. E só hoje tem sentido pra mim. Vocês estão entendendo? Você vai ler a Bíblia, o livro de Mormon mil vezes. Você vai ficar... Nossa. Toda vez que você lê de novo, de novo, de novo, de novo. É uma nova experiência. É uma nova aventura. Então, leia as escrituras todos os dias. Porque todos os dias você vai descobrir uma coisa nova que você não tinha reparado antes. Gente, ela fez um macarrão tão gostoso. Com bastante molho e carne moída. Eu não gosto de queijo parmesão. Parmesan. Mas esse daqui é natural. Tipo, é fresco. Natural. É diferente daquele em queijo ralado. Então, é muito gostoso. O pãozinho também tava muito bom. Aí a Gigi, ela é muito fã de cenoura. E eu vou pegar um chocolate. Teve uns bombonzinhos aqui. E uma limonada maravilhosa. O que é isso? Caramel. É hora de dar tchau. Agora eu vou lá colocar as coisas dentro do carro. De minha bolsa. E vou aquecer. Uh, agora a noite tá friozinho. Amanhã eu tenho que vir no centro. Ou seja, eu acho que eu vou continuar esse vídeo até amanhã. E aí já finaliza amanhã. Porque eu não vou ter muita coisa pra mostrar. Quinta-feira. O que que eu vou mostrar numa quinta-feira? Tem muita coisa. Vou colocar minha bolsa aqui. Olha o tamanho da caixa. Bom, estou em casa. Eu vou tirar meu esmalte. Agora eu vou pintar. Opa. Com essa cor. E aí eu vou fazer uma máscara no meu rosto. Vou usar... Eu não estou na dúvida se eu uso essa de abacate. Ou essa de... Ai. Manteiga de cacau. Então estou na dúvida cruel, gente. E... Deixa eu tirar meu esmalte rapidinho. Bom. Eu... Vou tomar um banho. Assim que eu tirar a maquiagem. Fazer essa limpeza no meu rosto. E eu gosto de... Lavar o rosto mesmo debaixo do chuveiro. Na verdade eu gosto de lavar com a escovinha. E passar produtinhos que eu gosto de usar. Mas não tem como fazer isso no chuveiro. E depois do banho eu... Vou assistir uma série. A gente já está dormindo. Por isso que está esse silêncio. E eu estou pintando a unha. Porque se ela estivesse acordada é impossível fazer alguma coisa. Principalmente pintar a unha. Que é... Você precisa de um tempo. Paciência. Até secar. Quase diria que eu ia ter que pegar ela toda hora. Mexer nas coisas. Então não dá. Eu gosto de fazer isso à noite. Agora eu vou pintar. E assim que ela estiver pintadinha. Volto aqui para mostrar para vocês. Eu acabei de pintar as unhas. O certo é você lavar o rosto. Tomar banho. O banho não. O rosto primeiro, né. Mas... Eu estou fazendo as unhas primeiro. Porque eu sei que a Gigi pode acordar. E aí com as unhas já pintadinhas e seca. Não vou ter esse problema. Aí o rosto eu tiro depois a maquiagem. Mas eu vou esperar secar. Enquanto isso eu vou assistir uma série. E ficaram assim, ó. Eu vou tirar minha maquiagem agora. As unhas já secarem. E assim que eu tirar minha maquiagem eu vou para o banho. Eu já mudei as regras. Eu sou sempre assim. Vou dar como sempre. E assim que eu sair do banho. Eu vou passar a... Colocar a máscara de abacate. Vou deixar ela por uns 15 minutos. Por quê? Porque eu vou tirar minha maquiagem. O excesso. Que é a máscara. E a sombra. Com o demaquilante. Na verdade é essa água micelar aqui. Da Garnier. Ela é muito boa. Que aí eu tiro do rosto. Na base. No banho mesmo. Eu gosto de usar esse sabonete aqui, ó. Pro rosto. Não tem coisa melhor. Que você chegar em casa cansada e tomar um banho. Um banho à noite. Eu amo tomar banho durante o dia. Mas à noite um banho ele é relaxante. Parece que ele relaxa o seu corpo. Pra você poder dormir bem. Não sei. É uma coisa boa que eu sinto quando eu tomo banho à noite. Mais do que durante o dia. E de manhã também. É uma coisa muito boa. Porque de manhã você tá acordando. Parece que você tá tirando sua preguiça. De manhã e à noite. É os melhores horários pra eu tomar o banho. À tarde eu não sou muito fã não. A não ser que aconteça o imprevisto. Eu tenho que sair. Eu não tomei banho. Eu nem vou poder tomar banho à noite. Então eu tomo banho à tarde. Mas de manhã e à noite é sempre os melhores horários. Agora eu vou tomar um banho. Eu vou vestir a mesma blusa aqui. Eu gosto de dormir com t-shirt. Os meus pijamas tão sujos. Já tô lavando todos. Então nada melhor do que dormir fresquinho assim. Com uma blusinha mais folgadinha. Que não aperte tanto. Vamos tomar banho. Bom, acabei de sair do banho. Ai, não tem coisa melhor. Ainda tá com sabão. Então, vamos lá. Vou deixar essa máscara aqui. O outro dia. Vou usar a de abacate. Hum. É muito gelado. Nossa, é muito gelado. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Pra deixar de 20 a 25 minutos. Vou ficar com isso até 25 minutos, gente. Então, vou assistir alguma coisa. Daqui a pouco eu volto. Agora eu vou tirar. Já passou o tempo. Ela até secou. Incrível. O que eu gosto de usar essas máscaras é porque o meu rosto depois fica bem hidratado. Fica muito visível. Vou passar o meu spray. Ela vem com o meu lip balm. Hum. Porque meus lábios hoje estavam doendo quando eu estava, tipo, no laranja. E é isso, meus amores. Eu não vou continuar o vídeo até amanhã porque eu vou filmar um vídeo separado pra vocês. E se eu juntar, eu pretendo fazer algumas coisas no vlog de amanhã. Então, se eu juntar, vai ficar muito grande. Então, eu vou finalizando aqui agora. Mas já vou avisando pra vocês que o próximo vídeo vai ser bem legal. Então, não perca. A gente tem uma consulta muito, muito legal. Vou tentar mostrar pra vocês. Então, fique de olho no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de pegar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanha lá nas redes sociais. Principalmente no Instagram. E nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal. Ative o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau.